E aí galera, vou mostrar aqui pra vocês a gravação noturna aqui com o nosso Lenovo Zuc Z2 E essa gravação está sendo feita em 4K, só pra mostrar aqui pra vocês como é que ela fica Lembrando que a câmera ainda não possui foco automático, embora já tenha uma atualização que corrija isso, mas ainda não tá Só pra mostrar aqui pra vocês como é que fica Aí vocês analisem aí pra ver se vocês gostam ou não Eu posso ajustar, fazer ajustes do brilho aqui na própria tela Vou ver se ela consegue focar aqui na folha Viu, não focou, quando a gente toca, ela vai focar Isso, então ela foca aqui só pelo toque Aqui tá um ambiente um pouco iluminado, então a gravação tá boa Eu espero que vocês tenham gostado, deixa um like aí e até a próxima